E depois de cinco dias de festa, o carnaval terminou e é hora de voltar à rotina. Embora muita gente já tenha retornado para casa ontem, a Polícia Rodoviária Federal espera ainda nesta manhã um movimento bastante intenso. Vamos então ao vivo até a BR-101 em Joinville, onde está o Luan Wozniak. Oi Luan, muito bom dia para você. Como é que está o trânsito por aí neste momento? Oi Rafaela, bom dia para você, bom dia a todos. De fato a festa acabou, viu? E o movimento está bem intenso aqui no norte do estado, na BR-101 em Joinville, principalmente de motoristas que estão indo em direção ao Paraná. São aqueles turistas que vieram aproveitar o carnaval e as praias catarinenses e após esses dias de folga, agora estão voltando para casa. A empresa que administra a rodovia estima o movimento nesta quarta-feira de cinzas 60% maior do que nos dias normais. Devem passar pelo pedágio aqui na região de Guarúva cerca de 46 mil automóveis. E com toda essa quantidade de veículos é preciso atenção. Um acidente na região de Guaratuba interdita a pista da direita da BR-376 e a dois quilômetros de lentidão, do quilômetro 676 até o 674. Por isso, os motoristas que estão voltando, estão indo em direção ao Paraná e também para São Paulo, precisam de atenção redobrada nesse trecho da BR-376, que é logo depois da divisa com Santa Catarina. De Joinville, Luan Vozniak para o SC Noir.